MENSAGEM DE PAIS CETA BRANCA 1975 Meus filhos, salve Deus! Vamos antes nos despedir do ano de 1975 que logo nos deixará e confiantes em Jesus, na força do jaguar, um rico 1976. Filhos, muito embora as previsões dos tempos sejam assustadoras, procurai assimilá-las, pois seguimos a marcha evolutiva do homem. Por conseguinte, não há razão em detê-lo na sua mobre conduta. Não atribuais a dor universal pelos reflexos criminais de vossas vidas passadas. Levai vossas mentes sobre as planícias macedônicas. Sustentai-vos sobre a península peloponense. Vibrai no espírito espartano com o punho protetor sobre as vossas cabeças. É a volta do jaguar de Esparta ao Brasil. Filhos, Há dois mil e quinhentos anos atrás, Deus já vos preparava para o socorro final. Não temais o fim dos tempos e nem o que dizem os profetas. Lembrai-vos somente, filhos, do que disse Jesus, o caminheiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Alertai-vos, filhos. Não vos abateis pelos falsos rumores. E também não vos arraigueis aos castelos e edifícios ornamentais em vosso redor, de baço brilho, amontoando-se e marginalizando a própria civilização que conquistastes, construída com tantos sacrifícios. Procurai, filhos, Procurai, filhos, a natureza. Buscai o aroma das matas frondosas e os frutos que caem e se perdem no solo deserto. Não deixeis que a natureza se canse e não mais regando o seu solo seco se rache, enquanto que os falsos profetas, sem penetrar nas leis de causa e efeito, repitam. É sinal dos tempos. Neste momento em que os mantras divinos estão voltados para a terra, graças à luminosidade desta corrente, eu, o menor dos pais, anuncio paz e prosperidade junto aos primeiros raios de sol deste amanhecer. Salve Deus, filhos. Pai Seta Branca. Salve Deus, filhos, Salve Deus, filhos,